E o Cametá Esporte Clube conquista o título de campeão da Série B em cima do São Francisco de Santarém dentro de casa. O Mapará recebeu em casa o Leão Santareno. Ambos disputaram o título campeão paraense da Série B. O primeiro tempo terminou em 0 a 0. O parque do Bacurau estava lotado com os torcedores. Já o segundo tempo, aos 25 minutos, houve substituição. Balotelli entrou em campo aplaudido pelos torcedores. Não demorou muito e aos 30 minutos ele tomou posse de bola e marcou o gol para os donos da casa. Com o gol de Balotelli, subiu a vantagem ainda mais do Mapará com sagra vitória. Já quase no final do segundo tempo, o jogador Papique recebeu a bola nesse cruzamento e balançou mais uma vez a rede do São Francisco. Fim de jogo no parque, Cametá 2, São Francisco 0 e vitória do Mapará. Deus está me honrando muito, só tenho que agradecer por tudo isso que ele está fazendo na minha vida. Então esse gol é para eles, essa vitória é para eles, esse título é para eles. Porque eles fizeram uma linda festa, só tenho que agradecer, muito obrigado. Perto da taça agora aqui, você consagrou o último gol do Cametá. Como é que está o coração agora aí, a felicidade? O coração é de muita alegria, né? Primeiramente agradecer a Deus, cara. Agradecer a Deus e meus familiares que sempre me apoiaram aí. A essa torcida maravilhosa aí que sempre vem apoiando a gente. E a palavra no momento é só gratidão, muito feliz. Você é cametaense, né? Sim. Cametaense e orgulhoso agora. Graças a Deus, né? Deus me honrou que esse gol aí. E é só agradecer e comemorar agora. O time Santareno foi vice-campeão e junto com o Cametá estão na elite do futebol paraense da Série A de 2023. Poderíamos ter empatado a partida, desperdiçamos algumas chances também lá no Sousa. Aí viemos para cá, saberíamos que seria difícil, né? Aí criamos algumas situações, começamos melhores que o Cametá, depois do Cametá conseguiu dar equilibrada. Mas o Cametá mostrou e papai do céu acabou abençoando o trabalho do Rodrigo, sua comissão técnica e seus atletas com a conquista do título. Mas está de parabéns às duas equipes que chegaram à elite do futebol paraense. Agradecer a essa torcida, né? A diretoria por ter acreditado no meu trabalho. Um jovem que acabou de jogar e... Estava nos gramados, mas preparei para ter esse momento. Eu tinha esse desejo de botar o Cametá de volta na primeira divisão. Veto essa torcida aí, para mim isso não tem preço que paga. Então, estou vivendo um sonho e está aí o Cametá na primeira divisão. E essa premiação, o troféu, as medalhas e a vitória, veio dentro de casa. Alegria para o torcedor, que orou, chorou e vibrou com o Mapará. Seu Gil, você já sabia que o Cametá ia ser o campeão, né? Aliás, fizeram até a camisa. É verdade. A gente realmente estava muito, acreditando muito. E o Cametá estava correspondendo. Nós fomos ao jogo lá no Souza e o Cametá ganhou de 1 a 0. O São Francisco perdeu o pênalti. E a gente, não. O Cametá é campeão. Desde lá, aí a gente bolou a camisa, né? Está entendendo que eu sou designer? E botei nas redes sociais e pedi para a galera só postar depois do título, né? Mas a galera não aguentou. Todo mundo tinha certeza que o Cametá seria e foi campeão. Um dia eu passo, a mão é dela que eu fui no meu time. Seu torcedor vibra contigo até o fim. Vou te apoiar toda hora. Um time querido me leva a mais uma vitória. Campeão! Olha, parabéns ao Cametá, sua diretoria e principalmente a você, torcedor, que acreditou na conquista do nosso Mapará, que ajudou o time, né? Que vestiu a camisa. Parabéns a todos de modo geral. Vamos agora rumo a 2023 com o campeonato da Série A. Parabéns a toda a equipe do Cametá Esporte Clube.